Pelo meu primeiro skateboard de aquarela. Eu que fiz a arte da capa acho que é de 2018. Alguém me explica porque a gente sempre estraga a primeira folha do skateboard. Essa Yumeko tá muito feia. Nada a declarar. Sim, desse desenho era pra ser de cabeça pra baixo. Eu sempre faço os desenhos de aniversário, acho que nesse eu tinha uns 20 anos. Feia. Um sketch nunca finalizado. Esse tá até bonitinho. Mas um sketch feio nunca finalizado. Acho que é que eu tava tentando fazer artes de terror sem a menor noção. Um sketch em vermelho agora. Essa era pra ser algo radioativo? Talvez. Se eu não me engano isso foi um DTYS de alguém. Primeiro desenho da minha personagem Naika. Essas também são minhas oxen mas são de uma história de fantasia. Querem parte 2? Comenta aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.